MÚSICA 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não é só joga o futebol, como lhe gosta de dizer a Raul, com Adriano, um brasileiro. Olha como joga esta Evisseira. Dominou o Monato na grande área. Ainda o Endel tentou o passe na primeira. Foi bloqueado. Voltou de novo, bateu! Goooooooool! Goooooooool! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL